Hello pessoas! Com esse cabelo dividido no meio Eu venho dar um oizinho pra vocês Gente, primeiramente não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou o Fafra Muzaroli em tudo E hoje eu vim contar pra vocês A minha experiência humilhante de primeiro show do Luan Santana Que ninguém não sabe Que ninguém não sabe, tá ótimo Eu tô sem indicação hoje Mas que ninguém sabe Então, vamos lá Vamos nos humilhar Afinal é pra isso que a gente tem um canal no Youtube, não é mesmo? Gente, vocês imaginam que esse ser humano aqui, hoje A fã do Luan Que já sabe todas as tretas aí da vida Foi humilhada no seu primeiro show? Pois é, meus amores Eu mesma, Fabiane Fronzaroli Humilhada no meu primeiro show do Luan Santana Bom, eu não sabia como funcionava Então me perdoem Era o primeiro show como eu estou falando Eu já falei 30 vezes a palavra primeiro show É... O meu primeiro show Foi com a minha mãe Eu fui eu, minha mãe e meu primo A gente chegou... Foi na Quinta da Boa Vista aqui no Rio A gente chegou lá... Era umas 10 horas da manhã Mentira, era menos Não, na verdade era 10 horas mesmo Era 10 horas da manhã E aí eu tinha conhecido duas meninas pela internet Uma, inclusive, falou comigo no meu Fabi Me Liga No último Fabi Me Liga que eu liberei aqui no canal Que é a Raya, a Rayane Enfim Conheci ela pela internet Pelo Facebook E falei Ai, eu quero... Não sei se foi pelo Facebook Ou foi pelo Orkut, mano Eu não lembro direito Mas eu falei Ai... É... Vamos nos encontrar no show e tal Porque eu estava indo Só eu, minha mãe e meu primo Então... Aí, lá na Quinta É assim, né? Onde teria o show? É... Aqui é dois morros altão Assim E tem um... Tipo uma pista de skate Assim, uma rampa Sabe? Não é uma pista de skate Mas é o formato que eu estou falando Então, aqui Minha mãe ficou bem aqui em cima No mato Minha mãe, meu primo Enfim, todos os pais estavam ali em cima E o pessoal As meninas e meninos Enfim, que foram pra assistir o show Ficava na parte de baixo Que era perto do palco Que era num... Não era no mato Era na areia Era numa areia Ai, eu cheguei lá Estava cheio já Dez horas da manhã Tipo, lotado Lotado E aí, essa minha amiga Essa minha amiga Que eu tinha conhecido na internet Estava na grade Que ela chegou muito, muito cedo Estava na grade Daí, tá Eu cheguei Fui linda Passando na frente de todo mundo Cheguei lá nela Na Rayane Só que eu Eu tenho asma Eu tenho bronquia de asmática Então Se eu ficar com muita gente Eu passo muito mal Enfim Aí eu fiquei lá na Rai e tal Aí Eu passei o dia inteiro, gente Sem ir no banheiro Sem comer Sem beber água Ok Foi chegando a noite Foi ficando de noite E tava chegando perto da hora do Luan Não Primeiro Antes disso Eu me humilhei um pouquinho mais Tava a equipe do Luan Mano Que bosta Tava a equipe do Luan Montando palco E eu gritando Formigão Rodrigo Tira foto comigo Gente Que fase Que fase Como que eu queria tirar foto com a equipe do Luan Por que Por que eu queria tirar foto com a equipe do Luan Eu não faço ideia Mas enfim Tirei foto A primeira pessoa que eu tirei foto Na vida Assim Da equipe Que tinha a ver com o Luan Foi o Formigão Que fase Mas Aí tudo bem Chegou a noite Todo mundo começou a levantar Tava cheio de canga no chão Todo mundo começou a tirar Levantar e se posicionar na grade Aí As meninas Que estavam do lado E atrás Assim Já sentadas Há muito tempo Antes de eu chegar Começaram A reclamar Falando de mim Falando tipo Você chegou Muito depois da gente Vai querer ficar na frente Não sei o que Não pode Não pode ficar aqui Tipo Me afrontando Não pode ficar aqui Você chegou agora Começaram a afrontar Afrontar E eu fingindo que nem era comigo Aí Só que eu fiquei na segunda fila Eu não fiquei na grade Eu fiquei na segunda fila Atrás da Rai E até hoje Isso comigo Até hoje Se eu não ficar na primeira fila do show Eu tenho que ficar na última Entendeu? Porque segunda, terceira, quarta fila Eu passo mal Ainda mais quando uma entra As fãs começam a empurrar muito E aí eu fico com muita fobia Muita falta de ar Então até hoje é assim Ou primeira fila Ou última Não tem meio termo comigo Então eu fiquei na segunda fila No meu primeiro show Tava cheio de cabeça na minha frente Sabe? E aí eu não tava conseguindo respirar direito Chegou perto da hora do Luan entrar Todo mundo começou a empurrar Eu já tava passando mal Eu comecei Sozinha, gente Sozinha ali no meio Minha mãe tava lá em cima Eu tava sozinha Não conhecia mais ninguém Não sei qual era o meu problema mental Mas Aí eu comecei a sair Pedi licença pra sair Licença, licença, licença Consegui ir pra um buraquinho Que tinha pouca gente Não tava empurrando E esse foi o meu primeiro show do Luan E eu só conseguia pensar Na seguinte frase Ele está respirando o mesmo ar que eu Por quê, gente? Porque isso é cabeça de fã, entendeu? Eu nunca tinha ficado tão perto do Luan na minha vida Aquele era meu primeiro show Vendo ele assim, pessoalmente Sabe? Cara a cara Então eu tava muito nervosa E eu só conseguia pensar Meu Deus Ele tá na minha frente Respirando o mesmo ar que eu tô respirando Sério Eu lembro disso até hoje Eu só pensava isso Claro que se eu quisesse me humilhar mais Eu colocava pra vocês no final desse vídeo As fotos do meu primeiro show Porque eu ainda tenho Guardadas no meu notebook Mas isso não vai acontecer, gente Não vai acontecer Eu com faixinha Isso mesmo Uma Fabiane Versão a fanzoca Era eu E aí eu com blusa do Luan Eu tava com a blusa com a cara do Luan Aqui na minha Meu Deus do céu E eu fui de salto De salto pra um show Na lama Na terra No mato Era esse meu look, gente E uma calça ainda brilhosa Que eu lembro até hoje Mas é isso, né? Coisa linda Primeiro show A gente nunca esquece Então eu espero que vocês tenham gostado Da minha experiência Só que não Comentem aqui embaixo também A experiência de vocês Que eu quero ler Quero saber como foi o primeiro show de vocês Do Luan Ou de qualquer outro artista Espero que tenham gostado Dá bastante like nesse vídeo Se inscrevam no canal Pra gente chegar logo A nossa meta de 10k Porque eu me esforço Eu mereço Aquelas bem modestas Então tá Um beijo Até o próximo vídeo Tchau